E aí doideragem, Will 4D aqui, tudo tranquilo, tudo susto com vocês? Hoje é sexta-feira, dia de filmes. Eu sempre indico o melhor filme que eu assisti durante a semana, esse filme daqui eu assisti ele meio sem querer, sem saber de nada e... The Gift! Um casal recém-casado, o Jason Bateman e a Rebecca Hall. Eles acabaram de comprar uma nova casa, acabaram de se mudar. Sabe aquele casal que se ama, aquele casal bem-sucedido, que você olha pra eles, parece aquela família perfeita e você pensa, pô, tá aí, eu queria ser esses caras, eu queria ser essas pessoas. Um belo dia eles se cruzam com um gordo, um amigo do marido de infância, eles frequentaram a mesma escola juntos, rola aquele encontro meio constrangedor, sabe? Você não lembra muito bem da pessoa e você fala, ah, e aí, como é que tá? Quanto tempo? Como é que tá a galera? Aquelas perguntas meio genéricas. E o filme começa a ficar um pouco estranho. Com certeza você deve conhecer alguém assim. Sabe aquela pessoa que se convida sozinha pros cantos? Que vai entrando na sua cozinha, abrindo a geladeira, vai entrando no seu quarto, vindo nas horas inconvenientes. Se você não conhece alguém assim, talvez você seja essa pessoa, mano. Esse cara começa a dar presentes pra família. Todo dia tem um presente novo na porta da casa deles. Começa a ir lá todo dia pra fazer nada, só pra ficar conversando. Uma situação no mínimo delicada e complicada, cara. Me incomodou bastante, é bem irritante você. Ah, que ele sai, mano, preciso de espaço, não me toca. Se você já passou por alguma coisa desse tipo, você sabe que não é fácil. A coisa é que eu achava que ia ser um thriller normal, um thriller convencional, com alguns sustos. Mas não é, esse filme foi pra um caminho que eu não estava esperando. Ele me surpreendeu de uma maneira boa. A construção do clima, do suspense é absurda. A paranoia é tanta que você sai do filme e você fica meio grilado assim, de ter alguém vigiando você o tempo inteiro. As atuações de todo mundo estão fantásticas. O Jason Bateman aí, super conhecido pelos seus filmes de comédia. E eu acho muito massa quando esses caras se arriscam em um drama. E principalmente quando fazem bem, provavelmente o melhor papel da vida desse ator até agora. E esse cara que faz o gordo, o cara é creepy, o Joel Edgerton. Está fenomenal. Ao mesmo tempo que você tem esse assustamento quando vê ele, né? Você consegue sentir uma paixão, sabe? A empatia nos olhos dele. E você não consegue decifrar as ações dele, sabe? Você sempre vê que tem alguma coisa ali por trás e você não consegue entender. Ele é um personagem muito enigmático, muito bom. O filme é muito bonito esteticamente. Tem uns movimentos de câmeras bem lentos para aumentar a construção do suspense. A iluminação é mais baixa, te deixa sempre na espreita. O Joel Edgerton, ele fez tudo no filme. Ele escreveu o roteiro, ele dirigiu o filme e ele atuou também. Impressionado, mano. Esse filme é demais. Vocês vão curtir. Se você ainda não assistiu, assista. Assista, assista. Minha recomendação aí para o fim de semana. Se você é novo no canal, cara, se inscreva. Toda sexta-feira tem uma indicação de filme. Segunda-feira, uma review de anime. Quarta-feira, algum jogo. É isso aí. Abraços, mano, para todos vocês. Beijo no fundo do coração. Fui.